Boa tarde, estão aqui as partes para celebrarem o memorando de trabalho. Falamos da Associação Fórum dos Acadêmicos de Moçambique com a Kubatirana, a primeira entidade neste caso, já na mesa para a celebração, ou seja, a assinatura do memorado. Boa tarde, podemos começar com o trabalho. Boa tarde. 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 Obrigado. Obrigado. Está testemunhada a primeira assinatura, ou seja, o primeiro memorando neste caso, que acontece entre a Associação Fórum dos Acadêmicos de Moçambique com a Kubatsirana, uma entidade neste caso que trabalha também para o bem-estar da comunidade ao nível da província de Maníquia. E, de seguida, vamos assistir o segundo memorando que vai acontecer com a Associação, o Fórum dos Camponeses, a União dos Camponeses de Maníquia já está aqui representada pelo seu presidente e o segundo passo é testemunhar-nos. De seguida, iremos partir para as intervenções. Associação Fórum dos Capoeira e associação Fórum dos Capoeira e associação Fórum dos Camponeses de Maníquia. Mas podemos assistir. ...